É no cair da noite que elas surgem. Brilhantes, de várias cores e formatos, as luzens trazem o clima do Natal. Nas ruas não é difícil encontrar prédios que enfeitam suas fachadas com elas. Neste aqui, a iluminação se concentra nas estrelas, símbolo cristão que representa o astro que guiou os reis magos até o local do nascimento do menino Jesus. Além das casas e prédios, as ruas e espaços públicos do Recife também se iluminaram para o Natal. Na recém-inaugurada Praça das Graças, a estrutura metálica de estrela cadente virou um portal. E as luzes deram um charme a mais nos pinheiros natalinos. Lindo, 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 lindo. Essas luzes já vêm do alto de Deus, sobre nós. Por aqui, cada detalhe da decoração é um clique. Muito bom, está muito bonito, o parque está muito bom. A gente já costuma passear no parque durante o dia e ver a noite para ver a decoração. Numa das avenidas mais movimentadas de Pernambuco, a Gaminon Magalhães, a árvore de 30 metros ilumina o canal e o presépio gigante. Nessa pracinha no Rosarinho, na zona norte do Recife, as luzes azuis deixam a árvore de Natal, feita com garrafões de água, ainda mais bonita. No Recife Antigo, as ruas também se decoraram com anjos, estrelas e pinheiros. E é claro, com as mini lâmpadas que trazem um brilho especial à decoração. Thaís veio de Salvador a trabalho e ficou encantada. Adorei, adorei, porque eu nunca vi esse conceito em nenhuma cidade, eu não moro aqui, não sou daqui, e amanhã eu volto de novo. Daiane registrou tudo. Tudo, eu gostei de tudo, moça, muito chique, as luzes. Oxe, muito chique aqui. É a magia do Natal, iluminando os corações e as ruas da cidade.